O aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, está fechado para pousos e decolagens de aviões em função de obras na pista. A interdição começou no dia 18 de junho e vai até o dia 15 de dezembro, das 6 às 22 horas. Aeronaves de pequeno porte, como monomotores e bimotores, continuarão autorizados a pousar e decolar na pista. De acordo com a Infraero, a obra está orçada em 97 milhões de reais investidos em terraplanagem e pavimentação da pista. As obras devem trazer mais segurança nas operações de voo em Rio Branco. A alteração nos voos comerciais do aeroporto Plácido de Castro também afeta o aeroporto de Cruzeiro do Sul, onde o pouso dos aviões será realizado às 23 horas e 55 e a decolagem à meia-noite e 25. Das companhias que operam em Rio Branco, apenas a TAM não alterou seus horários de voo.